Oi, irmãzada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bons. Faz tempo que eu não faço um vídeo de receita desse canal, né? Eu acho que quem tá aí esqueceu até como que se mastiga. Aliás, quem não tem dente já esqueceu como que se mastiga faz tempo. Mas quem tem dente faz horas que eu tô esperando a receita. Que eu não vi, eu não vi, mas voltei, fô, baixeguei. Hoje eu vou fazer uma receita de macarrão turco. Vocês viram como estamos, meu Deus do céu? Macarrão turco. Como que eu sei que é turco? Porque a receita que eu peguei na internet, lá que tava escrito, eu contratei uma intérprete chamada Google Tradutor que é pra poder traduzir e tava escrito que era turco. Então eu vim trazer uma receita do outro lado do mundo pra vocês, fubá. Vocês me estivem. Parece que fica maravilhosa. Tomara que fique mesmo. Vá anotando aí se for bom você faz e se não for bom você rabisca. Antes de começar a fazer, se inscreva no canal, fubá. Vou ficar logo de feliz pra quem tiver inscrito. Aliás, no Assista de Clandestino, você não merece uma vida dessa? Se inscreva, fubá do céu. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui do canal que ele vai te achar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar pra vocês terem vídeo novo. Vamos que vamos fazer receita, fubá. Cadê os aios, meu Deus do céu? Já sendo, caçando aio. Produção, cadê o aio? Eu vou temperar com o quê? Com o nariz? Aonde vocês colocaram os dentes de aio que tava aqui? Eu vou arrancar o dente do cesto só pra eu olhar aqui na receita. Bando de reganhado. Só fica aí criando bunda. Nossa, a primeira receita do aio que vocês vão existir, eu só não jogo um desse daqui no cesto porque tá caro. Vocês já pensam, ó. Assombração da meia-noite. Arrula chauai aqui. Eu posso, fubá? Já no começo do início, vou passar um desaforo desse. Aqui, ó. Arrume dois dentes de aio bem parrudo, bem bonito. Os dentes de aio que eu arrumei aqui, tá parecendo um dente de veia que pede dentadura pra vereador. Não tá bonito, fubá. Dar uma picada aqui, mais ou menos, porque nós vamos ter que picar bem picadinho. Colocar aqui no picador. Mais outro dente. Eu gosto das coisas com aio bem feitinho. E vamos precisar, fubá, da metade de uma cebola. Deixa eu cortar aqui. Olha aqui, ó. Tô estreando a tábua de cortar que vocês deram pra mim. É uma tábua de vidro. Quando é de vidro, a gente chama de tábua também? Deixa eu cortar bem. Tirar a casca aqui. E dar uma picada, mais ou menos, pra pôr aqui na picadeirinha. Pôr tudo aqui. Bom, vou picar aqui. Olha que praticidade esse negócio, gente. Espera aí, tem que colocar tampa. Senão eu ia pular tudo pra cima. Pronto, agora vai. Olha lá. E vai só picando, querida. Olha lá. É o cúmulo da tecnologia. Olha. Isso aqui eu peguei da China também. Se vocês gostaram da picadeirinha, vou deixar o link aqui embaixo. Vocês podem comprar lá com o meu link, que é pra ajudar eu aqui na minha vida. Clique lá. Deixa eu ver se picou. Olha, que belezinha. Tá bem picadinho, Fubá. Ninguém disse. Agora nós vamos pegar aqui o fogãozinho. Eu vou pôr aqui, Fubá, mais ou menos, umas duas colheres de óleo. Isso aqui é duas colheres? Eu tô falando sem saber. Vou pegar aqui minha ficha. É duas colheres mesmo. E vamos colocar o alho e a cebola aqui pra fritar. Nossa, que cheiro gostoso que já levantou aqui. E vamos colocar aqui também, Fubá, duas colheres de extrato de tomate. Não é massa tomate. É extrato de tomate. Nossa, é bom esse negócio do elefante aqui, que já vem com a tapuera, né? Vou colocar duas colheres bem cheias. Uma, duas. E vamos mexendo aqui, ó. Que é pra incorporar, né, Fubá? Aqui nós usamos o extrato de tomate elefante. Na Turquia, que bicho será que é? Extrato de tomate... Eu não sei que bicho que tem na Turquia. Extrato de tomate guinu? Extrato de tomate égua do campo? Ah, muito importante agora, Fubá, enquanto você tá coisando aqui, você vai medir 400 ml de água. Olha lá, 400 ml certinho, Fubá. E vamos pôr pra esquentar. Se o fogão devolver aqui, tem que esquentar. Desquentando enquanto frita o seu negócio aqui. Quando você vê que já fritou, Fubá, você vai ver que tá pretinho e já tá estralaninho aqui. Daí, você vai pegar um creme de leite. Isso aqui é um creme de leite de vacas finíssimas, querida. São vacas que viajaram pra Turquia pra descobrir essa receita. Só perdi minha tesoura. Corta com a faca, que eu não sei onde tá a tesoura maior dessa. Comeram minha tesoura, comeram. E vou pôr o creme de leite aqui também. Olha que creme de leite bonito. Hum... Eu vou mexer aqui, Fubá. Bem mexidinho o nosso molho de macarrão turco, querida. A mãe tinha uma vizinha quando eu era criança que chamava Cida Turca. Pensa numa mulher gente boa. Era um amorzinho de pessoa, dona Cida Turca. Se ela tivesse viva, eu ia perguntar pra ela se... Ela conhecia esse macarrão aqui. Você vai deixar aqui até engrossar. Só esse daqui já dá pra comer com arroz, né? Não precisa nem pôr mais nada. A gente que é fominha, Fubá, é outra história. A gente que tem lobriga, já cozinha desejando. A hora que engrossou mais o meninho aqui, Fubá, que você tá vendo que ele tá meio que grudando no fundo. Já? A mulher colocou os 400 ml. Eu ia falar 400 reais. A mulher colocou os 400 ml de água quente. Tá mais quente que a piscina do satanás. Precisa tá quente pra não desantar a sua receita, né? E vamos mexer aqui pra misturar também. Tô sentindo que parece que... Essa panela é pequena pra essa receita. Ah, agora já foi. Não tenho o que fazer. Se eu tivesse a Ana Maria Braga, a única coisa que ia acontecer... Ela ia chamar ali do canto, onde a câmera não tá pegando. Ia dar dois tapas na minha cara e perguntar se eu tava querendo acabar com o programa dela. A hora que eu penso que não, virava do lado o Loro José pulando de unha na minha cara. Mas não há de ser nada, Fubá. Não há de ser nada. Depois que a gente misturou aqui, Fubá... A gente vai colocar uma colherinha de sal. Pra dar uma sargada na coisa aqui. Mais ou menos uma colherinha de pimenta do reino também. Que é pra ajudar a arder à beira. Não vou colocar muito, porque senão arde à beira demais. E uma colherinha de curry também, sabe? Esse que vende no mercado. Esse aqui é o curry da Ciamar. Olha, Ciamar é melhor. Vou colocar aqui, ó. Vamos mexer. Até misturar bem esses negócios aqui. Ai, eu tô sentindo que a panela vai vazar tudo, senhor. Eu não posso com uma coisa dessa, Fubá. Não devia vazar. Fé no par que o macarrão não sai. Ai, o curry não tá misturando? Quando você conseguir misturar tudo aqui, Fubá... Você vai colocar cinco rolinhos desse macarrão aqui, ó. Que parece um ninho. Que a mulher falou que dá mais ou menos 200 gramas de macarrão. Eu vou colocar quatro, porque senão vai dar muito macarrão. E não vai vencer comer. Olha, quatro tá bom. Será? Depois fica louco de gostoso. A gente quer mais, não tem, né? A receita original da mulher aqui é cinco. Eu tô colocando só quatro aqui. 200 gramas de macarrão. Caso você vá usar outro macarrão. Enquanto isso, Fubá, que tá coisando aqui, você vai pegar um monte de tomatinho cereja. Esse aqui eu peguei lá na casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Mas mandou uns tomatinhos feios, senhor. Os tomates sofridos. Esse tomate que se tivesse boca vivida e reclamada a vida. Vamos cortar os tomatinhos tudo pro meio. Pra pôr ali na receita também. Ah, se tiver com bicho, asse o bicho. Não se prenda muito essas coisas, não. Esse aqui tá com bicho demais. Mas na sua casa você passa com tomate cereja bem bonito. Ó, é tudo partidinho, Fubá, pro meio. E vamos pôr os tomatinhos aqui também. Ai, senhor, tá caindo o tomate pra fora. E junto com os tomates, umas foinhas de salsinha. Dá uma picadinha com a unha mesmo aqui e põe aqui pro meio. Olha lá, ó. Peguei lá na casa da mãe também. Era a única salsinha que tinha. É salsinha fresca, viu? Tirada do pé. Cada puxada era um grito do pé de salsa. Que agora, Fubá, nós vamos fechar a panela até a água secar, diminuir. De vez em quando dá uma mexidinha, como quem não quer nada. Mas diz que agora é só isso que tem que fazer, é esperar. Tá vendo como as pessoas turcas são mais práticas? Peraí, vamos esperar aqui dar uma amolecida no macarrão pra dar uma mexida. Olha lá, ó. Ficou um pouquinho, já dá pra dar uma mexida mais ou menos aqui. Nossa, mas pensa o cheiro gostoso que já tá. Gente do céu. Tá cheirando gostoso sem nem fazer. Vamos deixar fechado aqui agora e esperar cozinhar, Fubá. Diz que a hora que a água estiver quase secando, tá bom o nosso macarrão. Espere aí. E olha que o nosso macarrão cozinhou aqui, Fubá. Cês pensem num cheiro maravilhoso que tá. Olha lá, ó. Tá? Nossa, mas que cheiro muito gostoso. Meu Deus do céu. Peguei o prato aqui. Vamos tirar um pouco, pôr no prato pra poder experimentar. Ai, senhor, borulhoso. Toma que esteja gostoso. Só um pouquinho, que senão não esfria logo esse negócio. Nossa, vai tá divino o cheiro mesmo. Gente do céu, que cheiro de macarrão gostoso. Vou acabar um pouco, entendeu? Eu sei que eu vou querer comer depois. Agora é a hora da verdade, Fubá. Olha lá. Pegar com um tomatinho aqui. Pegar um pouco do macarrão. Lembrando que eu fui abrindo a tampa e mexendo as vezes, Fubá. Que é pra ir desfazendo o ninho de macarrão. Demorou mais ou menos uns oito minutos pra cozinhar no fogo médio. Porque se eu colocasse no fogo alto, eu acho que ia queimar, viu? Então coloca no fogo médio aí na sua casa. De médio pra baixo. Se eu soprar, que se queimar o céu da minha boca, eu saia correndo gritando que nem uma cadela pro meio da casa. Ai, não consigo soprar, vou dar risada. Vamos ver o sabor, pera aí. Gente, que macarrão gostoso. Nossa, ninguém diz que fui eu que fiz. Nossa, que saboroso. Um gosto totalmente diferente dessa época do curry. Pesca e gosto gostoso. Uma delícia, deliciosa, Fubá do Céu. Nossa, se tiver alguma turca aí assistindo agora, um turco, fale pra mim se macarrão é da cidade dos seis mesmo, por quê? Nossa, tá muito gostoso demais. Gente. Um escândalo de gostoso. Isso aqui não é macarrão, querido. Isso aqui é um delírio. Gente, pense no macarrão delicioso. Se você estiver na sua casa, vocês tirem foto, me postem, me marquem lá. Pense que delícia. Nossa, eu fiquei indescritível agora. Fica louco de gostoso mesmo. O sabor que a gente não é acostumado, né? Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dá uma fuçada, boba. Como quem não quer nada. Precisa assistir bastante vídeo, se você gostar. E daí aproveita e já traga mais gente pro canal. Tô aceitando qualquer espécie, qualquer cor e qualquer laia. Pode trazer. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubato seu. Não é porque tem um macarrão esquecido na sua gaveta, no seu armário, na sua geladeira. Você não vai fazer um macarrão gostoso. Tchau, até o próximo vídeo.